Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo mostrando os livros do Itaú Então bora lá! É isso mãe? É um folheto, um panfletozinho Olha o sapinho aqui com a coroninha Com a coroninha na cabeça e os livros na mão Tô vendo gente Tô vendo Olha ele E aqui tem os livros que a gente ganhou Ganharam da onde? Do Itaú Bom A gente olha do Itaú Olha mãe Mãe tem aqui Ai gente esses livros são muito curtos Tomara que vocês estejam gostados desse vídeo Os livros do Itaú Bye Bye Tchau Bye Bye Tchau 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 Tchau